Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike, estamos aqui no Italian Job, jogo clássico, estou aqui com o meu primo, está jogando hoje com o meu final de semana, domingueira, último domingo do ano, certo? Então já vai largando o dedo no like aí, beleza? Se irmão de jogar esse jogo, ah, que eu fechei o jogo na ECA, vou fechar hoje em dia. Falou que fechou na época e vai fechar hoje também, vamos ver. Não quero que feche, quero que não passe vergonha. Naquela época a gente tinha mais tempo para jogar e hoje a gente joga mais por diversão. Vamos lá, vamos lá, primeira missão do jogo, The Fifth Mission, e tem alguém, um sonista me ligando. Simplesmente eu vou aqui e cancela a ligação. O pior é que é o sonista me ligar. No momento de jogatina não podemos receber ligações, galera, beleza? Vamos lá. O jogo demorava um pouquinho porque o jogo é um... É antigo esse jogo, né? É baseado no filme que tu tava me contando, né? Identidade Borne. Identidade Borne? Acho que é isso mesmo. Mas tem aquele assalto também. Ah, o assalto, é, depois eu vejo esses detalhes e bota na descrição do vídeo. Vamos jogar que é mais importante. Olha que gráfico maravilhoso. Maravilhindo. Esse carro, você, meu irmão, me engano, é? Ele lembra o Primobil, né? Oh, padradão. Esse carro, você, me chamou o Partido do Parque, o advogado do Parque. Tipo, né? Eu já estive em Anagyl há cinco minutos e estou em um carro coelhado. Eu só queria que você saiba mais um estilo, beijo. Vamos lá, primeira missão Tem que tá ligado Já que tem que dar um perdido na polícia Vai reto, passa reto Passa reto, vai embora Quem tá jogando é meu primo, hein, turma Só tô só Apoio moral Deu mole aí Sobe, sobe, sobe a escada Agora desce pra lá, isso Desce pra lá Dá a volta na rua lá debaixo, isso Viado, travou, hein, viado atrás Vai embora, vai, 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 acelera Entrei, 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 entrei Esse jogo graficamente Parece um pouco com o Drive, né, cara Muito bacana, né, cidade toda inteira pra você fazer missão Só que o jogo tem tempo, né Vai lá na frente, nada bem, não Pode cortar caminho, não? Pode Pode cortar caminho, sim, com certeza Por isso que eu falei que era lá na frente É, realmente não passou vergonha, já passou a primeira fase É, aos trancos e barrancos, mas passou, né Beleza Marvins Motos Só um pouquinho de habilidade Caraca, eu pensei que tinha atropelado o pedestre, tu viu Missão susto Bem sustinho É, bem sustinho O jogo de PS1, tá, galera Então se a galera falar assim Qual é a mod do GTA 5 que estão usando? Não é mod não, tá bom? É jogo de PS1 Tem um moleque que confunde, cara É, acho que é GTA 5 É Lembrando a vocês que esse jogo vai estar na jogada Na playlist no PS1, tá? PSX São jogos de PS1 Agora a segunda missão, né O relógio ali, ó Só não me relembro muito o que tem pra fazer, mas vamos lá Ele deu o vídeo, o vídeo dá dica, os vídeos Vamos assistir, ó O Brasil tem bastante, mas se eu tiver minhas mãos Eu tenho que imprimir Agora, isso é o Brasil Apesar que o vídeo não tá mostrando nada Tá mostrando a torre do relógio, né Pra ser uma escola, sei lá Seria a conhecida Silent Hill? Acho que deu só uma referência Será? Acho que vai sair do assalto Mas a polícia Tu tinha se livrado dela Então não tem polícia pela loja Eu vou com o carro pegar o pessoal pro dinheiro Deve ser isso É O Itala Job, ele tem praticamente o mesmo enredo do Drive Que o Drive, o cara dirigia pra bandido, né Só que era policial disfarçado, né Aqui no caso a gente tá como, parece que é policial disfarçado também, né Não, eu acho que é policial disfarçado também É, eu te vi isso aí Entendeu? É Meet Camp Freedom Meet Camp Freedom E o cara aí Ah, o passageiro, né Vai chegar antes do trem lá Caraca, parece que é a missão do Drive 2, né Pode isso Pode dar mole, só tem um minuto, hein Vai, vai, vai Cara, quase que sacaneado A gente tem que subir a ponte, hein E a esquerda aí, ó É Ué, é, vovó Ai, sacanagem Era só ir reto, velho Era só ir reto, cara Era pra cá Dá restart Pensei que tinha passagem, pô Eu ia se fudir ali Não precisa falar palavrão não, cara Você tomou no toba, tá bom assim Entendeu? Vai, vai Vai Será que não tem mapa Não tem Mapa Não, não tem vai embora não tem não não tem não é só é tradução não pode deixar o tempo acabar nossa o trem ele tá na frente ele tá na tua frente ainda ele ele entrou no pegar a esquerda aí aí entra aqui na calçada mesmo não tô falando que tem um petróleo na calçada não tô falando que eu tô falando que eu tô falando que eu tô tentando a calçar porque tem espaço para eu tô na pista e seguindo mais ou menos certo ali era ali rápido 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 porra é um ônibus sacaneão mesmo pula logo pula em cima chegou a tempo eu vou não os caras estão assaltando eu tô falando que dá para entrar pela calçada para tu se ligar que às vezes vou fazer a curva dá para entrar pela calçada eu ia fazer em aberto para não vir carro de frente tá bom mas valeu valeu é fica a dica né mano parece que você ficou tristinho não tô calculando uma pista botando na outra terceira fase essa não dá dica não só mostra a pista tem uns que dava dica né mano mano depois fizer depois fizeram o drive 2 como eu zerei ao vivo tu olha esse jogo e se tu lembra logo do drive 2 né algumas missões são parecidas né tipo do trem ali do trem tem o mesmo esquema lá no drive 2 tem que chegar na frente do trem para pegar o cara saindo do trem é esse carro no deserto também é a mesma coisa é o deserto lembra dessa ainda tu lembra dessa ainda vai estar dentro do túnel não tem que tirar o cara que parece que tá no lindo trem não lembro não você tem que entrar na frente do trem então você não pode chegar na frente do trem antes do trem chegar e tirar o carro de lá que o cara tá dentro do carro tá zerado ao vivo cara eu só eu só fiquei abismado por você lembrar você não fala que eu já zerei também né você esconde segredo na baú né fala não melhor falar que a família toda joga bem não né fica chato né você fecha o baú e não eu acho que tinha é baratinho é baratinho boa até que é bom né para esquentar no inverno né o carro tá pesado ali porque a parte foi real ó concentração aí velho e tá mano nossa 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 o piso viu os piso pulando passa no meio do prédio para ficar bonito a calaca pensei que tinha atropelado livre-se dos policiais não sei não tem um minuto vinte ainda vai vaza 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 só vazar não bater não adianta bater vai te ferrar porque tu tem sangue eles não sobe a rampa aí ó é melhor ter subido a rampa e aí e aí e aí vai embora da volta lá em baixo da volta da volta da volta da volta da volta da volta vai por aí vai reto vai reto pega um bioca a direita aí ó aí é isso vai lá naquela rua lá na direita pega a direita rápido deu mole cara para ter enviado antes tá não tá não com ela polícia não se livrar da polícia torredo eu falei que nada não fica mandando entrar na rua não tá bom tá bom é porque eu parece que tu tá jogando mas eu parece que eu quero jogar mas aqui não é drive não eu sei que não dá tem ruim que não tem passagem vai ter não deve estar para você explorar o cenário a próxima maluquinha velho vai embora vai embora tá quase se livrando a fazer bonito ficar fazendo bonito por isso que dá ruim aí quando tu passa naquele mesinho ali tu tá ligado que ela fica né tô ligado entendi que você quis fazer olha os picos batendo e aí e esse jeito aí tu vai tentar no show da o sainz júnior Agora não foi? Não foi nada, filho. Agora foi. Agora só não bater agora. Caralho! Tava na esquina parada. Não consigo então. Vai reto, vai reto. Continua reto. Não, velho. Se você desacelera, ela te alcança. Se você desacelera, ela te alcança. Melhor tu ir em uma linha reta e se livrar e depois voltar do que tu tem que parar, velho. Sobe a rampa, cara. Eu achei que ia chegar no carro. Pra tu explorar mais... Tu tem que explorar mais a calçada, cara. Tu quer ficar no meio da rua? A calçada... Essa rampa é contra a mão. Eu ia descer. Já se fudindo na rampa. Vou se fuder de novo. Contra a mão. Viu aquele ali? É tipo uma boneca pelada. No pixel. Tipo tá levando as putinhas, né? Esquece aquela ali. Vai reto, vai reto, cara. Se livra dela primeiro. Esquece, tu quer ir direto pro objetivo. Ah, quando eu bater. Sobe, sobe. Isso, é reto. Isso, é isso. Se livra dela aí, aquele truco do carro que eu te ensinei. Entra atrás assim e depois bota ela pra bater nos carros. Aí eu vou descer. Aí eu vou descer que é largado que é contra a mão. Aí eu vou parar de perto. Aí eu vou parar de perto. Eu vou sumir, mano. Não some. Ela tá te vendo em linha reta, cara. Não tem como sumir assim. É só tu parar pra pensar. Tu tá perseguindo alguém. O cara tá em linha reta. Tu tá na tua frente. Tu vai deixar pra lá? A mesma coisa. Tem que fazer. Isso aí. Eu tenho que entrar na frente e entrar na frente pra ela bater. Aí ela tá aí te esperando aí. Não, porque ela só vai crescer de lá. Não, mas ela sumiu. Teoricamente ela teria aí. Aí entra aí. Ali, cara. Ali, caramba. Aí. Na escada. Tem que levar na portinha. Aí. O cara magrinho. Olha lá. Pegar as legonas. Olha o bração. Olha o bração. Olha o bração das crianças. Olha o bração das crianças. Parece até o bof de elite. Parece até o piricondo, mano. Que fofinho, né? O cara quer carne fofa, não, mano? Mal, não. Hã? Doce que nem mel. É. Quarta fase, né? Vamos ver. O cara mandando entrar lá contra a mão. Não, não. Tô falando o que eu faria, tá ligado? Só que eu sou eu, né? O jogo já é 5k. Não, o jogo é bom. 5k, né? Vem que esse bagulho que o jogo é bonito. Totalmente fantástico. A jogabilidade é boa. O gráfico é bom. Pra época era bom também. Não, eu lembro do Primobil. Tem novos joguentes. Não é Primobil, não. Se chama... Lego. Não é Primobil, não. Ele lembra. O Lego, ele depois, né? Não, o Primobil, na verdade, foi um... É como se fosse o Lego também. Só que é um boneco. O Lego é boneco. O Primobil é como se fosse um boneco do Lego, lembra? Não, o Lego copiou o Primobil. Acho que é a mesma coisa. Não, copiou. Só tinha Primobil na época. Não. De montar em montar. Agora tem a... Especial... Entrega especial. Especial do Velho. Vamos lá, Bill. Vamos lá, Bill. Vamos lá, Bill. Isso aí é bom. É, isso aí é a nossa miniatura, né? É. Aham. Pra onde, filho? A hora que tu ia, mano? A hora que tu ia, mano. É perto, então. É perto, então. Doze. Se fosse aquela chapada que tu deu. Não, não. Perdi, acabou. Perdi, não. Perdeu não, filho. Vai, 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 vai. Caramba! Tem que tirar a chave do treino, filho. Sei lá. Ah, perdi, não. Perdeu não, filho. Vai, 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 vai. Isso aí, ó. Ah, disse que quebrar, ó. A gente tem nada quebrar na cidade do concreto. Cidade do aço, Vi. Pode ser quebrar assim, Vi. Não, entendi. Mas a pessoa quer passar no vidro, né? Aí o vidro é de aço, Vi. Ah, ele era aqui. Ah, claro, o mini. Corrupa, porra. Tô acelerar legal mesmo. Não fizer tanta merda aí. Tô tão bom caminhar. Tô tão bom caminhar. Tô tão bom caminhar. Vai, filho. Pode tirar o carro da frente? É bate-bate? Eu tô jogando por 5 segundos. Eu vou jogar por cima. Ah, caralho. Ah! Torre de relógio ali, viu? Ah, mano. Na cara do gol. Na cara do gol. Agora tu já tá ligado. Tem que fazer. Apesar de você tá ligado. Quer dizer, é muita coisa. Acho que ali é tipo... Centro de comércio, um pouco assim. Entrega. Especial de relógio. Ih, o carro tá com bomba. Tu tá ligado? Tem um negócio desse aí. Entrega especial. Vai deixar a bomba ali, né? De novo aí, cara. Vai de novo aí. Vai restart, cara. Perdeu mó temponjada. Restart. Tá bom, tá bom. Vou cortar por aqui. Passa a visão dessa. Passa a visão dessa. Passa a visão. Pronto. E aí, olha. É pra boas. Sabe por que os caras não fazem jogo com o Temba brasileiro? Não. É que daria muito trabalho, cara? É muita formação. É muita formação, é muito lixo no chão. Nossa. Caralho, sacanho! Naquela hora eu... Demorou muito lá. Um pouco tarde que apareceu a mensagem aí. O jogo já joga no tempo certo que vai entrar aqui. Viu? Nem vi esse carro vendo. Eu vi. Será que não viu? Eu vi sim. Não, eu vi ele descendo. Dá pra ver que você está indo na contramão. Lógico que dá. É só você prever. Se eu estou indo na contramão, eu vou bater de frente. Ótimo. É só você prever. Vai, vai. Logo aqui, Nat. Deu segundo, filhão. Sete. Cinco. Quatro. Três. Dois. One. Pode entrar ali dentro. Guardar no estacionamento. Pra quando o cara chegar com a carga. A bomba explodir a carga. Falei que tu deu mole, cara. Já inicia jogando pra direita. Falei que tu deu mole. Ó, já inicia jogando pra direita. Já joga pra direita. Ó, já inicia jogando pra direita. Já joga pra direita. Ó. Joga pra direita. Não vai reto de novo, não. Pra direita. Aqui, ó. Pra direita aqui. Isso. Aí. Não, pra vocês sempre jogar aquele biquinho ali. Vai reto. Ó, é por isso que tu se ferra. Tu sabe? Quatro ratão. Quatro ratão. Tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Só porque o negócio é quadrado, velho. É nisso que tu se ferra, ó. Tu sabe? Tu tem que prever. Mas você tem que prever, cara. Se tu tá indo na contramão, a chance de você bater é maior. De frente. Aí, ó. Viu? Pus na contramão. Vai sair lá, ó. Ó a reação. E logo o muro ali. Não é boa. Mas aí aí é o local. Elas têm que fazer a bota. É, você vai ajudar você aí com o muro. É. Eu não to bem, aqui então. Vai. Estratégia. Vou botar aqui o mapa agora. Parece que você entra em algum lugar aí, tá muito afastado. Ah, mais ou menos. Pegou no pizza, porra. É, quadradinho, né? Aham. Por ele que dá pra passar, né? Eita! Caralho, tava longe de chão, mano. Pô, tu vai igual maluco, velho. Por isso que dá ruim. Tava longe de chão. Entra aí, velho. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Eu fugi bicho agora, hein? Aparei que não ia dar tempo. Alguém bateu ali atrás, viu, barulho? Tem que se concentrar mais, cara. Desse jeito você tá fazendo passar vergonha, né? Pô, mais de 10 anos atrás. Não quero essa, pô. Não vem desculpa, não. Não vem desculpa, não. Não tem naviço, não. Pô, mas ela tem a mais fácil dela. Vem lá, Bill. O meu gravato tá na roda? Tchau! Tchau. Tchau! Tchau. 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 E aí E aí E agora né E aí Não é esse tipo tudo aí não tem nada a ver não só pia Ai Não, agora chega lá no muro, quando chegar no muro da militão É só pra ver o carro, é só pra ver o carro, agora é tipo eu cê, isso aí pra tu reconhecer qual é o carro que cê tem que chegar lá Agora eu vou levar o brinquedo agora Ihnha demorou muito já Mal pensei rápido O que é que eu quero levar no peito o negócio? É, é. 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 Vai. Dá tempo agora. Ah, mano, tu tá até um fanfarrão, velho. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caralho! Sai de erro, não deu tempo, velho. Demorou muito, velho. Caralho. Você errou feio, errou rude. Fiz bonito no final, mas não deu tempo. Não, não fiz bonito, não. Opa! Não, não fez bonito, não. Você deu mó ali, uma zerada ali na final. Caralho do James Bond, do estilo. Vai, cara. Espécie a delivery. Vamos, Bill. Você tá dando azar, hein? Deixa eu gravar mesmo. Vamos lá pra lá, tá? É isso, Bill. A areia, né? Ei, ei. Vamos te falar o quê? Não foi, hein? Não foi, não. Vamos te falar o quê que vai com a areia, não vai gostar, não, mano. Caralho, parece Chicago. Parece Chicago, né? Ah. Se tivesse uma passagem ali. Aí, errou feio a mente, mano. Feio a mente. Toda vez que tu bate aí É aqui mesmo É o carro Vem passar ali Vai filho O cara bateu É só o fogo Tá bom acelera irmão Tu vai devagarzinho Entra aqui logo O carro só acelerou quando eu fui Acelera em cima Sentiu né Pô cara não vai dar tempo não Gira gira Agora vai 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 Agora dá tempo Com oito segundos de bônus Ah vai substituir o outro Entendeu Pode levar a bomba Agora que nem Aham Vai mano Não sei né Que polícia Passa ali Que tomei que tomei Não vai ficar sem saída ali Foi daí que eu saí Não Foi daí que eu saí Não foi Aí é só jogar o ponte Não foi Ah o início né Ah tá beleza Onde tu iniciou a missão Livou Livou Volta Rápido Passa agora não Desça aqui na outra aqui Essa aí É isso Caralho De ré Maluco Essa foi Foda hein É um otário Sem retrovisor Fala aí Fala nada não Não tem nada Pra falar Fala o que? Não fez Pô é que nem usei No drive 2 ao vivo Quem vai falar Pô de ré Você não usa retrovisor Carro bicho Aí eu tenho Não dá um jeito Fica com Doido Mas vai conseguir isso Uma doideira Galerinha É clássico não é? Super clássico Pô Itália é job Quem não conhece Quem não conhece Passou a conhecer agora No Tchanel É isso aí Só que tem Só que tem Toda hora tem Toda hora E se não tiver Eu esqueci Vai ter Vai ter Esqueceu Skilful bill Skilful bill Corrida Vamos lá, Léo. Tá ligado. Persegui, né? Mano, tem que matar o cara, velho. Chapa nele quando a gente fazer a curva. Ah, o cara é rápido, hein. Não, vai, continua. Feidaste? Não, não é isso, não. Fica aí, não. Fica da sede, mano. Fica da maldade. Vamos lá, mannão. Vamos lá, mano. . . . . . . . . . Get in then, Bill. Okay, let's go. . 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 É isso aí. Vai me ver? Vai me ver? Ok, vamos lá Desculpa agora Joga, joga, joga Joga com ele, joga junto com ele Tenta pegar na... isso Porra, arrancou sangue já Tem, porra Tirou a casquinha dele Mas... Tu tem que fazer a curva junto com ele Não para a direção contrária Não perde ele de vista É ele Essa aula tu já aprendeu já Tu não tava fazendo impacto, você não quer Vai, vai, vai Chama Cara, só levando o carro de lá Boa Tenta bater na lateral dele Agora, agora Tu tirou um sangue legal dele Ih, que sacaneou Puta que cara Cara, tu quer esforçar Tu quer esforçar a amizade, porra É ele? É ele, é Tem tempo não? Não Só tem que ganhar ele, só Não bate Não bate atrás, cara Bate na lateral, velho Agora tu tirou um sangue legal dele Chama Boa Porra Vai, 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 vai Vai, vai, vai É Vai Não bate atrás, bate na lateral Não, aí tu perde velocidade no poste, porra Quase tu ficou na chicada Quase tu ficou na chicada Matei Se não matou Missile é um fail É Tinha que ter zoado ele, que valia naquele carro ali, ó Mas tu quase matou ele, cara É porque tu deu mole, tá ligado? Tu não tem o instinto de um, de um assassin Stealth Eu não tenho instinto, eu só sei matar Quer jogar Tencho? Não, esquece Stealth Assassin É um jogo demorado Eu vou perder, né, meu Vamos lá, vamos ver agora Agora tu já tá ligado no esquema, né? Vamos parando aí, né? Não Não Assim Sou Ele Ele O Não, tu não pode fazer isso, tu tem que encostar, cara. Dá um restart logo, cara. Não vai ganhar o cara não já, o cara vai estar do caminho já. Dá restart, velho. Pô, o tempo que tu vai... O tempo que tu vai... Eu tento avisar, não escuto. O tempo que tu vai alcançar ele pra repor o que você perdeu, é o tempo que tem que acabar a missão. Por isso tu pode dar bola no restart. Pô, não deve dar uma chapada assim, bum! O sangue já vai no meio. Não, mas arranca mais sangue. O sangue é mais difícil, tá maluco? Daí é um dos jogos mais difíceis que ele perdeu, cara. E eu zerei ao vivo. Pra choro da nubada. Zerei ao vivo, filhão. Pô, só que cada... Às vezes era uma live pouca só pra passar uma fase, mano. Só que depois eu editei, lógico. Mas a galera que é inscrito no canal viu zerando ao vivo e os arquivos estão lá. Os vídeos inteiros, né? Estão lá no canal privado. Um dia que o Nutelão falar que eu não zerei, eu vou lá e libero um vídeo lá. Mostro lá ao vivo. Já saiu do vídeo. Eu botei privado só. Ele saiu saindo lá. O bacana desse jogo é que tem marcador de velocidade, né? É isso que é o bacana desse jogo, ele tem marcador de velocidade. Já é uma paradinha, né? Jogos de mundo aberto geralmente não tem marcador de velocidade. Vai lá, Bill. Parece que carro de Havana, não parece? É, é verdade. Música no canal. Apenas até de caderno. Apenas até de caderno. Apenas até de caderno. Caralho, ele não faz o senhor. Você sabe que não, né cara? O senhor não sabe o lugar que ele vai sair. Como é que você quer prever o que ele vai fazer se você não sabe onde ele vai sair? Não posso prever não? Não. Pega aí, Bill. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. O que é lindo? . . . . . . Get in then, Bill. Okay, let's go. . . . . . . . . . Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Tá ligado? Se chama portiola do capeta. Agora sim, tá ligado. Tu tá caindo batendo ele aí. Tu tem que primeiro pegar velor, pra depois tu quebrar ele. Agora aí tu já começa a procurar ângulo. Bate na porta dele, velho. Isso. Aí, aí. Ó, tirou um damarginzinho legalzinho, ó. É isso aí. Aí, tirou tudo damarginzinho legalzinho. Bateu um pouquinho, tirou mais um bocadinho. Tem que pegar ele junto, tu tem que tentar fazer a curva com ele, descascando ele, entendeu? Se tu tentar só bater nele chapadão, ó, tirou mais damargin. Se tu fizer assim, tá bonito. Vai empurrando devagarzinho nele. Ó, tirou um pouquinho mais. Tirou um pouquinho mais. Assim tu vai quebrar rapidão, vai fazer a curva direita. Isso. Aí, tá quase matando. Tá indo bem, mané. Tá indo bem. Tá 80 gols. Caramba. Sai, cara. Sai, meu Deus. Sai, meu Deus. Trava a rua. No pizza. Bateu no pizza, viu? Sentiu o pizza se fundindo? Vai, vai, vai. Dá mesmo. Vai. Vai. Dá mais uma empurradinha nele devagarzinho. Isso. Mais um bocadinho. Isso. Mais um bocadinho. Porra, cara. Tu jogou pro lado errado. Vai, 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 vai. Vai, dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha. Isso. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Deixa eu fazer a curva. Show. Fechou ele, fechou ele. Sai do carro e mata ele. Pô, finalmente, hein. Deu lado ali logo. Finalmente. Logo no motorista logo. Caralho do estilo logo. Galera, fechando a primeira parte aqui e daqui a pouco vamos pra segunda.